Tenho saudades No churrasco lá da fazenda Pois foi na fronteira que eu me criei Eu vim embora, mas trouxe lembrança E uma esperança de um dia voltar Ver soledade e sobradinho E ver as pendas de Barros Cassal Lá em Taperá eu namorei Depois viajei para a capital Passei quatro léguas e boqueirão E fui no beira-rio assistir o renal Passei quatro léguas e boqueirão E fui no beira-rio assistir o renal Quero voltar para a minha terra Pra dançar chote e vaneirão Ver os fabricantes de fumo de corda Lembro os churrascos e do chimarrão Lá em Barama eu trabalhei E por lá deixei muita recordação Arroio do Tigre, Itamanduá e Alto Bela Vista e Lagoão Arroio do Tigre, Itamanduá e Alto Bela Vista e Lagoão Lá em Cruzalta eu quero passar E em Birubá e Santa Maria Voar no metoque e carazinho Quero beber vinho lá em Caxias Lá em Candelária e Cachoeia E Lagiado e São Francisco Levo em Porto Alegre do Darcy Fagundes E o Teixeirinha que era o rei do disco Levo em Porto Alegre do Darcy Fagundes E o Teixeirinha que era o rei do disco Tenho saudades do grande jordeiro farroupilha Comandado pelo saudoso Darcy Fagundes de Porto Alegre Alô povo do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil Receba o abraço do vosso amigo gaúcho pampeano Para todos vocês Teixeirinha que era o rei do próximo Obrigado.